Olá, bem-vindo a mais uma videoaula da Academia de Regência do Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Na primeira aula, foi apresentado um panorama geral de como a direção de conjuntos se desenvolveu desde a Antiguidade até o fim da Idade Média. Agora vamos ver como o trabalho do regente esteve diretamente ligado à atividade do compositor na função de mestre de capela. Durante um bom tempo, praticamente não havia uma distinção entre as funções de compositor e regente. Ambas eram exercidas pelo mestre de capela, aquele que interpretava obras de sua própria autoria e de outros autores, trabalhava com conjuntos nas cortes e nas igrejas, cuidando do repertório e ensaiando os músicos. As funções do mestre de capela podem ser entendidas a partir da descrição de Heinrich Koch em seu Musicalisches Lexicon. Mestre de capela é a mais alta posição ou o diretor de uma orquestra. Em cortes com uma orquestra completa, seja na igreja, na ópera ou em ambos, o título de mestre de capela é dado àquele compositor cuja obrigação seja a de compor as obras especialmente encomendadas para uso na corte, que procura e seleciona obras para serem executadas e que conduz toda a música na execução. Anteriormente, no século XVIII, o compositor Johan Matheson já havia traçado o perfil do regente de sua época. Em O Mestre de Capela Perfeito, publicado em 1739, Matheson o caracteriza como um artista educado em literatura, artes, filosofia e línguas, que domina a harmonia, o contraponto à orquestração, à composição e à arte do canto. Além disso, Matheson discorre sobre a relação dos músicos com o regente, sobre ética e moral na profissão. Interessante notar a diferença que Matheson faz entre as palavras tactiren e dirigiren. A primeira corresponderia à função básica de marcação do tactus, e a segunda, de entendimento mais amplo, corresponderia à direção geral da execução, ou seja, ao trabalho mais especificamente interpretativo. O perfil profissional descrito por Matheson e por Coe caracteriza a atuação de inúmeros compositores e músicos que exerceram a liderança musical à frente de grupos vocais e instrumentais desde a Renascença até o final do século XVIII. Assim foi com Orlando de Laço na corte de Munique. Giovanni Gabrielli com os conjuntos da Catedral de São Marcos, em Veneza. A Catedral de Munique. Lully, em Paris e Versalhes, durante o reinado de Luís XIV, com os violinos do rei. Música Música Amém. Telemann e Bar, à frente do Colégio Musicum de Leipzig. Amém. 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 bastante ruidoso que interferia na audição. O bastão é muito associado à prática musical na corte de Luís XIV, em especial à figura de Lully, o compositor que teria se ferido gravemente ao bater com o bastão no próprio pé durante a execução de seu tedéum, acidente que o levou à morte por infecção. Uma alternativa, igualmente ruidosa, era o bater das mãos, identificada como a maneira italiana de dirigir um conjunto. Assim está explicitado em um curioso comentário sobre a prática musical na Capela Imperial do Rio de Janeiro, por Karl Schlisthorst, um engenheiro militar alemão que residiu na cidade entre 1825 e 1826. Ele deixou um relato sobre a maneira como os mestres de capela dirigiam a música, dentre eles o padre José Maurício Nunes Garcia e Marcos Portugal. A música na Capela Imperial é excelente. As partes de soprano são cantadas por castrados, entre os quais fasciote sobressai pela pureza e força da voz. A orquestra é bem dirigida, mas como se admite em músicos inferiores, o acompanhamento instrumental fica muito abaixo dos solos e do canto. É regida a maneira italiana. O chefe da orquestra bate o compasso com toda a força nas palmas das mãos, o que a princípio incomoda e só se acostuma com o tempo. O método de marcação audível, com os pés, as mãos ou com um bastão, já havia sido duramente criticado por inúmeros teóricos, tratadistas e comentaristas ao longo dos séculos, como Venceslau Filomatis, no Musicorum Libri Cattuor, de 1512, o franciscano-espanhol Juan Bermudo, em Arte Trifária, de 1550, e Johann Baer, no Musicalist Discurs, publicado postumamente em 1719. Baer, por exemplo, não só fez um resumo irônico das diferentes práticas de marcação do tempo, como também revelou a existência de um dispositivo mecânico acoplado aos órgãos que, acionado pelo pé do organista, fazia mover uma haste de madeira para cima e para baixo, marcando o tempo para os instrumentistas e cantores. Vejamos o que ele nos diz. Em alguns lugares, quando os organistas dirigem, há uma estrutura dotada de um braço de madeira que é possível ser movido para cima e para baixo com o pé, e que quase me fez morrer de tanto rir. Outros batem o pé no assoalho, de forma que a batida ressoa dentro de toda a igreja de modo realmente incômodo. Outros marcam o tempo com a cabeça, e se você estiver a certa distância e perguntar você não é um burro? Ele dirá sim, sim, sim. Outros têm nas mãos um rolo de papel e se comportam como os generais que comandam as tropas com o bastão do regimento. Alguns batem com uma das mãos, outros com as duas. Outros usam agora uma haste ou um cano, sem dúvida para bater com eles na cabeça dos jovens amadores. Na citação de Baer, podemos encontrar a menção a um rolo de papel ou uma haste que, movimentados no ar, sem ruído, comprovam o uso de acessórios que dariam origem à batuta. A iconografia de diferentes períodos confirma também tal prática. Assim fizeram, por exemplo, Johann Kunal, retratado no Leipziger Gesangbuch, de 1710, e Johann Gottfried Walter, cuja imagem extraída de seu Musicalist's Lexicon o mostra segurando dois rolos de papel à frente de seus músicos. Leonardo XX, Nicoló Jomelli e Franz Javier Richter, todos retratados regendo com rolos de partituras em mãos. Embora a batuta tenha sido um acessório definitivamente incorporado à regência apenas no século XIX, seu uso é documentado desde o século XVI. Ercole Bottrigari, em seu Il Desiderio, faz menção a um concerto do Convento de San Vito, na cidade de Ferrara, na Itália, realizado em data incerta entre os anos de 1576 e 1586, sob a direção da monja e compositora Raffaella Aleotti. A maestrina do concerto, com uma longa, sutil e bem polida vareta, dava a todas, sem nenhum ruído, sinais para iniciarem, e em sequência, à medida do tempo. A iconografia do mesmo período mostra o uso de bastões em forma de batuta, mesmo antes do relato de Bottrigari, como as ilustrações do inário organizado pelo escritor e gramático tcheco Jan Blahoslav entre 1560 e 1561. Vimos que documentos e imagens comprovam que as funções primordiais dos regentes à frente dos conjuntos vocais e instrumentais, assim como o uso de acessórios que antecederam a batuta, remontam ao século XVI. A próxima videoaula abordará a direção a partir do teclado e a dupla direção, ou seja, quando a responsabilidade pela condução dos conjuntos era dividida entre dois músicos. A partir do teclado e a dupla direção,